Música Estão passando aqui, prefeito Espera aí Estão lá passando lá Esse aqui era do Rio de Janeiro, presidente Aqui eu estava agora a ponto Era da seleção do Qatar Agora aqui é da Portuguesa Santista Eu só tenho um assunto para tratar com vocês Só um... Como é que foi a conversa com Donald Trump, presidente? Não A galera está chegando Presidente, o senhor fez uma reunião aí Chegou o colega? Não Há poucas horas Recebi um contato do governo americano E queria falar comigo Aí eu chamei o ministro Ernesto O Felipe G. Martins Mais o pessoal de Itamaraty E foi uma conversa Os dez minutos Que demonstram O mútuo respeito que existe entre Brasil e Estados Unidos E o assunto tratado ali O mais importante O anúncio do presidente Donald Trump Que não taxará o nosso aço Tampouco o alumínio Foi uma boa notícia Foi uma boa notícia para nós Havia essa preocupação por parte do empresariado do setor Eu dei meus argumentos ao presidente norte-americano A situação econômica do Brasil Com a questão do dólar E ele aceitou os nossos As nossas ponderações E anunciou Que não taxaria O aço Tampouco o alumínio Então é uma boa notícia para nós E a nossa amizade Continua cada vez mais forte Foi uma conversa De dois estadistas Que chegaram a um ponto Que eu já acreditava que chegaria Porque não só Ernesto Como Paulo Guedes Já trabalhavam nesse sentido Com o primeiro escalão do presidente americano Você tem um encontro previsto com o Donald Trump, presidente? Não, não tem encontro previsto Eu o convidei para comparecer aqui Ele falou que após as eleições No ano que vem Serão os primeiros países a ser visitados Talvez eu vá aos Estados Unidos No começo do ano que vem Existe essa possibilidade Há um povo de empresários americanos Que queriam me ouvir juntamente com a equipe econômica Que vai ser intermediado pelo senador Putzkoff Da Flórida E isso só demonstra cada vez mais A volta da confiança no Brasil E as nossas relações bilaterais Que até há pouco Não eram levadas a sério E sempre os governos americanos Sempre os governos brasileiros Exceto o Temer Sempre criticavam o americano Como se eles fossem ali os imperialistas Os inimigos do progresso do Brasil Isso não é verdade Eles estão muito felizes conosco Nós também com eles E não só com eles Nós estamos viajando o mundo todo E o mundo está realmente com outros olhos para o Brasil O presidente Só um pouquinho Eu queria saber como é que foi esse tempo Porque já foi quando o presidente Trump falou sobre as costas da taxação Demorou um tempo Como é que foi esse período de negociação até essa conversa que a gente foi indo hoje? Aí é conversa de estadistas Se houve telefonema meu e dele antes ou não houve Isso aí é reservado E faz parte da minha formação e da minha situação de estadista pela República Não tornar público o que nós conversamos lá atrás Ou melhor que o que porventura temos conversado lá atrás Ele prometeu algum prazo, presidente, até quando? Ele prometeu algum prazo Ele prometeu algum prazo Essa medida é aplicada imediatamente? Mas o Aço, ele anunciou a sobretaxa Ele tem mais ou menos 30 dias, né? É, por 20 dias Por 20 dias E não foi sobretaxado Nesse ínterim O Ernesto e o Paulo Guedes Conversaram com autoridades americanas Para demovê-los dessa possibilidade Falando Que economicamente não seria bom para o Brasil, obviamente E também poderia Poderia, né? Dar uma sinalização que politicamente Estaria estremecido no nosso relacionamento Nunca esteve Muito pelo contrário Então o Texas não viu Nem uma manifestação minha Quando anunciou a sobretaxa E nós tratamos de forma diplomática Com muito respeito Essa questão que é muito cara para nós brasileiros Presidente, então esses foram esses dois argumentos? Quais foram os principais argumentos Que o senhor disse que o convenceu a não sobretaxar? Olha, quando eu converso com ele Desde a primeira vez Parece que é mais do que dois chefes de Estado Nós temos muita liberdade Para expor os nossos problemas Não foi diferente Agora esse contato Com ele Então o argumento que eu usei E que ele sensibilizou com toda certeza Faz parte da nossa estratégia E me desculpa Eu vou ficar devendo para vocês Presidente, o senhor não vai mais à Antártida Não, não, não Só estou para falar sobre aço e alumínio aqui Mais nada Presidente, o senhor não vai mais à Antártida Não, não, não É recomendação médica ainda Eu tenho uma viagem longa para Davos E vou emendar com a ida à Índia Talvez visitemos mais um país E não sei, não posso garantir para você O senhor escolheu um representante para ir para a Antártida? No seu lugar? O senhor escolheu um representante para ir na Antártida? Não, não Isso aí é uma viagem, não é É uma viagem quase que de rotina, né Para mostrar para as autoridades O nosso trabalho lá Parlamentares assinam emendas para atender aí As necessidades de lá E quem vai lá não esquece, né Eu faço uma promessa para vocês aqui, né Se tiver uma nova oportunidade Faz um sorteio entre vocês Levo três ou quatro de vocês para lá Sem gravadores, obviamente, ok? Poxa, né Mas, caramba, vai transmitir, né O presidente, agora É, tem a época de Problema atmosférico lá Presidente, agora só aproveitando O senhor começou a falar das viagens O senhor falou que Com essa conversa com o Trump Você falou que pode voltar aí aos Estados Unidos No começo do ano Como que deve ser a sua agenda de viagens em 2020? Qual que deve ser ali? Olha, algumas coisas estão pré-acertadas Eu chamo de pré-agenda São viagens que interessam para o comércio do Brasil O comércio está na frente Eu acho que são raros os países que não querem ter esse tipo de contato conosco São raros, tá certo? E nós precisamos implementar esse nosso comércio Você pode ver Eu assinei aqui uma medida provisória essa semana Na questão das terras Que eram ocupadas até 2008 Na região de Mata Atlântica Vamos atingir aí Quase metade dos municípios do Brasil Serão beneficiados com essa medida Atingiremos 10 estados E a agricultura vai voltar A se fazer presente Nessas regiões Então o decreto corajoso Porque a crítica ambiental vai chegar daqui a pouco Como já chegou a crítica quando por decreto Eu acabei com a proibição de plantar cana-de-açúcar no estado do Amazonas Daqui a pouco vão falar que eu quero transformar A floresta amazônica num canavial Como se fosse um hectare de terra Basta lembrar que o bioma amazônico é maior Do que a Europa ocidental E menos de 3% do bioma amazônico é usado para agricultura ou pecuária Sendo que parte disso A maior parte disso está no estado de Mato Grosso Agora nós não podemos Abandonar mais de 20 milhões de pessoas Que vivem na região amazônica São seres humanos Muitos índios Que tem o direito De evoluir Buscar o seu sustento Produzir E serem úteis para o seu país Afinal de contas pessoal Aquela região é muito rica Se nós abandonarmos Mais cedo ou mais tarde Poderíamos ter novos países lá Que nasceriam dessas grandes reservas indígenas E depois que isso vier a acontecer Não se pode fazer mais nada Então essa é a nossa preocupação Esse é o nosso trabalho Não posso me preocupar Estar bem perante a opinião pública Que toda adesão que eu tomo Sempre tem gente que critica Olha um exemplo simples aí A Câmara aprovou um projeto Criando Em cada escola do Brasil Pública O cargo de um psicólogo E um assistente social São 400 mil empregos A Câmara não apontou a fonte Quem vai pagar isso aí Ou criação de outro imposto Ou de onde viria esse recurso Eu sou obrigado a vetar Por questão de não incorrer Na lei de responsabilidade fiscal Vetei Levei pancada dos psicólogos O Congresso derrubou o veto O que vai acontecer agora? A Dificacia Geral da União Vai entrar com o Madinho no Supremo Eu não estou perseguindo psicólogos Não dá para criar 400 mil cargos no Brasil Isso dá mais de um bilhão por mês Não tem recurso para isso É problema então que a gente enfrenta Vai continuar enfrentando Eu não posso me preocupar com a minha popularidade Senão o Brasil é que pede Se eu quiser sempre aparecer bem na fita O cargo que eu exerço Tem o ônus e tem o bônus Presidente Eu creio que fez algum pedido de contrapartida Não Olha eu Eu pedi para você semana passada Pesquisar Eu acho que o PIB deles é 40 vezes maior do que o nosso Não tenho certeza Há uma diferença enorme entre nós e eles É quase que a diferença nossa para o Paraguai Você pode ver a questão do Paraguai O contrato lá da Itaipu com o governo Paraguai Nós fizemos um novo acordo Caso contrário A esquerda Paraguai que está viva ainda Lá do Lugo Estava trabalhando para o impeachment do Marito Então nós recuamos Mantivemos o contrato anterior por mais algum tempo E evitamos um problema político dentro do Paraguai Aqui não teríamos um problema político com a questão do aço e do alumínio Mas seria uma sinalização política Não boa do americano para conosco Eu acho que esse foi o entendimento Uma hora entre outros argumentos que eu levei para o Trump Que eu já falei para vocês que vai além De um contato entre dois estadistas Eu tenho muita liberdade para conversar com ele Sobre qualquer assunto E ele me trata muito bem E ele sabe que pode contar aqui na América do Sul com um grande parceiro Que vai atender, sim, no que nós pudermos fazer O interesse dos nossos povos É lógico que eu conversei, mas não é o caso O seu radar agora é da Voz e depois da Índia? É emendado, se não me engano, dois dias depois O que a Índia faz? Todo ano, a data da república deles A data mais importante Eles convidam apenas um chefe de Estado Eu tive a honra de ser convidado E aceitei Estou ansioso por esse momento A Índia está na casa de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes É um mercado enorme Estamos buscando, talvez Talvez possamos anunciar Aquela isenção da reciprocidade do vício para o dinheiro também Como está bastante avançada a questão da China São países que tem seus ricos lá E nós queremos que as pessoas venham gastar seu dinheiro aqui Visitando o nosso país Tem negociação já de encontros bilaterais? Tem várias O Brasil está em uma situação ímpar Graças à equipe que nós escolhemos O Itamaraty Econômica, entre outras Agricultura O Brasil ficou atrativo para todos eles Quando estivemos aqui nos Emirados Árabes No Catar, na Arábia Saudita A grande preocupação deles é a segurança alimentar E você deve diversificar os seus fornecedores Se tiver problema com um Você não sofre muito o seu país E eles, a coisa assinamos lá O nosso mercado está aberto Algumas coisas estão sendo implementadas E ganha o Brasil E o grande indutor aqui da nossa economia É o agronegócio É tão criticado, né Por alguns da cidade Aquela velha máxima, né Destrua a cidade e mantém o campo Que elas ressurgirão E depois Deixa eu complementar, por favor Destrua o campo E mantém as cidades Que essa sucumbirão Essa é uma máxima, é simples A história A questão indígena Vocês sabem disso Vocês já me ouviram falar várias vezes aqui O problema com o presidente francês Foi que na nossa conversa A sinalização dele Que ele gostaria, né Já estava previsto Se fosse um outro presidente qualquer Depois de mim Passar de 14% para 20% A quantidade de terra demarcada Como terra indígena no Brasil Você simplesmente sufocaria o nosso negócio Nós temos dificuldade Estamos com o problema de De construir um linhão De Tucuruí De Manaus A Boa Vista Isso vai nos custar esse ano, né Quase 2 bilhões de reais Que todo mundo vai pagar Porque o linhão passa por cima De uma terra indígena E a negociação não é fácil Não pelos índios Os índios topam Mas aqueles que tutelam os índios Alguns ainda, né Poucos Infiltrados Na FUNAI Atrapalha a gente nesse negócio Aqui também na Região da Ilha do Bananal O melhor nome é esse Em Mato Grosso Nós conseguimos abrir uma estrada Por 50 km Cruzando uma reserva indígena O que é produzido em Mato Grosso Até chegar aos portos da região do Nordeste Um pouco do Norte A gente economiza Quase 400 km de estrada Imagine quanto você gasta com isso Não é só o caminhoneiro que gasta O seu carro Que o produtor vai pagar isso daí Nós pagamos também a manutenção da estrada Todo mundo perde Então essa política indigenista Não foi para atender o índio Foi para atender interesses Outros econômicos que não do Brasil Presidente, durante a campanha política O senhor chegou a falar De incluir nomes de policiais mortos No livro dos heróis da pátria Como andou essa questão? O senhor já fez uma proposta? Não, teve uma... Não foi eu Você veio do ministro A ideia foi muito boa E foi sendo estudada E chegou-se um momento Que a adesão passou por mim Vamos deixar para o ano que vem Igual a reforma administrativa Deixar para o ano que vem Porque nós devemos ter aqui Um monumento aí Aos soldados conhecidos aqui em Brasília Sempre que eu viajo o mundo todo A gente vai lá e Deposenta uma coberta de flores Nessa situação Acredito que esses monumentos Devem ser estaduais E se tivessem aqui em Brasília Se vieriam ter Sem nome dos militares mortos Mas como uma homenagem Aos policiais militares Que devem ampliar também O PRF, o IPF, o Banco Civil, etc. Em homenagem a essas pessoas Que morrem defendendo a nossa vida E muitas vezes o nosso patrimônio Presidente, tem alguma ali no radar Com o senhor Um encontro de moros de onça? Gostaria Gostaria Mas esse não entrou no radar ainda não Presidente, só uma pergunta Os parlamentares vem reclamando muito Dos vetos do senhor O senhor teme de alguma maneira Que o Congresso passe a aprovar Propostas populares que não caivam do orçamento Que obrigariam o senhor a vetá-las Para desgastar o senhor? Olha, eu tenho que acreditar Na responsabilidade do parlamento Muitas vezes Eu como parlamentar vi Líder encaminhando projetos Sim E depois procurar o presidente para vetar Porque ele não queria se desgastar Perante o senhor eleitorado lá Então o desgaste caía no colo Do presidente da república Como eu disse no começo Eu não posso estar preocupado com a minha popularidade Eu tenho que fazer aquilo que eu acho que está certo Eu falei para vocês sobre o fundão Dois bilhões de reais Não foi eu quem propus A lei eleitoral Que diz que a cada dois anos O fundo tem que ser O anterior Mais a correção monetária Igual teve um deputado de São Paulo Samuel Moreira Por exemplo Fez um vídeo Dizendo que Ele é ético Eu não sou Porque eu apresentei Eu apresentei a proposta Dois bilhões Eu cumpri a lei Agora o Samuel Moreira O ano passado Foi votado Um aumento Do fundo Desse fundo especial Partidário Para fim de publicidade eleitoral Ele votou favorável Passou de 30% Para 100% O equivalente As emendas Impositivas De bancada E mais ainda Nas eleições Samuel Moreira Pelo amor de Deus Nas eleições do ano passado Você pegou um milhão de reais Desse fundo E agora vai lá Faz um vídeo Me acusando Eu não quero brigar com o parlamento O veto Faz parte Do processo Legislativo Faz parte E eu veto Muitas vezes Porque Tem o veto Basicamente Tem que seguir Eu não posso criar despesas Seria Irresponsabilidade minha Com validade de despesas Votando Ou ignorando Mandamentos condicionais E a última palavra Não é minha É do parlamento Se derruba ou não O veto Presidente sobre o Fundo Eleitoral Ontem na live O senhor comentou Que deve sancionar mesmo Só para confirmar O senhor vai sancionar? O que deve acontecer É o seguinte Está sendo estudado lá A nossa SAGE Na assessoria jurídica Bem como a Divulgacia Geral de União Vou também O Varg Na CGU também Pediu um parecer deles Das consequências jurídicas Um possível veto meu Se não tiver consequências jurídicas A tendência minha É vetar Se bem que o Rodrigo Maia Falou agora Posso ficar tranquilo Mas poxa Ele Eu sei que ele é o chefe De um poder É monocrática a decisão do impeachment Sei disso Mas ele pode sofrer pressão Assim como eu posso sofrer pressão Bom, presidente Ontem o senhor falou também Sobre os radares Que o senhor pediu Para o Ministério da Justiça Usar fotografias educativas O senhor tem ideia já De como isso vai funcionar Na prática? Por que você está passando? Olha, a multa educativa Está prevista No clube de trânsito A gravíssima não Então, por exemplo Quem passa acima de 20% Do limite permitido dentro da local A multa pode ser educativa Acima de 40% não Eu não tenho esse poder discricionário Mas Mas o objetivo da multa Tanto é que os radares fixos Eles têm que ser sinalizados Não pode o radar Móvel ser vir de pegadinha Atrás de uma árvore Naquele ponto estratégico Porque o cara que recebe a multa ali Chega a 2 mil reais Você esculhamba a vida econômica daquele cara Esculhamba Poucos podem pagar essa multa E o objetivo não é educar Da forma como está sendo utilizado Eu lamento uma decisão Mais uma Interferindo no ato do executivo Onde puder usar o educativo Então vai ser usado Vai ser usado Você vê Tem policial condenado por excesso O excesso Acima de dois tiros O juiz pode agravar a sua pena Tá certo? Agora Eu não passei em situação como essa Tenho a minha experiência militar Em tempo de paz Conheço policiais militares no Rio Já parei no meio deles Sabe de Deus Foi no passado no meio de tiroteio Fiquei lá Do lado da aventura ali Vendo bala passar por cima Durante o dia Imagine uma tensão à noite Um traficante morre com mais de dois tiros O juiz pode condená-lo por excesso Então eu quero entrar lá Vou dar uma dica pra vocês Eu tenho um projeto dizendo A exclusão de licitude em GLO O que eu determinei Assage O que for possível Enquadrar no meu projeto O decreto indulto Enquadre Não estou preocupado Caso Amarildo O major não se enquadra do Caso Amarildo Porque ele foi condenado também por tortura E olha o absurdo Ele não estava na operação Como é que eu posso torturar alguém Lá do outro lado do lago Se eu estou aqui Usar um termo técnico Ele não pode se enquadrar nisso Infelizmente, eu assinaria o indulto do major O caso Eldorado dos Carajás Coronel Pantoja Se não me engano foi Noventa e pouco O caso lá Ele não estava na operação Estava no quartel A tropa foi A tropa foi acuada Foi perseguida Seriam mortos É só ver a imagem A imagem está ali Assim mesmo a imprensa Diz que foi um Um ato bárbaro para os policiais O Carajás Pantoja Não estando na operação Ele mandou a sua tropa Desobstruir uma estrada Ele pegou 200 anos de cadeia por pressão Na mídia Isso é justo? Se eu puder Indultar o Carajás Pantoja Eu vou indultá-lo Vou levar pancada Eu conheço a imprensa brasileira Mas eu vou dormir em paz com a minha consciência Então por isso esses estudos Vai ficar para a semana que vem Não posso dizer Eu marquei uma outra reunião Segunda-feira Eu vou te dar a dica Dia 27 Eu vou para a Bahia Volto dia 5 Se não tiver algo Porque eu não quero ser contestado No Supremo Não adianta apresentar um decreto Muito bonito O pessoal bate palma E depois Fica no Supremo Você quer isso aí? O senhor pode assinar o anti-crime Antes da sua viagem? Olha, tem três pontos Dos vários Você não pode dizer quantos aqui Dos vetos sugeridos pelos meus ministros Tem três que estão faltando uma negociação final Tem três apenas É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Tem 24 e 25 Que eu vou ficar namorando aqui É isso aí É isso aí É isso aí Estou curtindo a dona Laura aí Então no segundo e terça Ou eu fico despachando aqui Eu vou para lá Presidente, agora Alguns O presidente da Câmara Chamou o jornalista Você trouxe o café O Senado também Você não vai chamar a gente aqui? Café É verdade Café Para o senhor fazer um balanço do ano? Ministro Paulo Guedes Ministro da AGU Você falta o senhor agora Quer chupar uma manga comigo amanhã aqui? É É É Chupa essa manga Vocês vão chupar essa manga? É Mas estaremos todos aqui amanhã Mas estaremos aqui Para fazer um balanço do primeiro ano O balanço Vocês já tem conhecimento Graças a Deus A economia Não tem governo que descer Essa economia indo bem Está indo bem Você já sabe Taxa de juros 4,5 Segundo Roberto Campos Isso vai representar O ano que vem Menos 110 bilhões de reais Nós esse ano pagamos Mais de 1 bilhão por dia de juros É a mesma coisa Um pobre por exemplo Que ganha 2 mil por mês Que deve 1 mil reais por juros Então todo mundo tem que pagar É difícil Aprender assim Nós conseguimos É Tirar Essa Essa questão nossa Econômica né Da descendência Está estabilizado É O Roberto Campos é uma pessoa excepcional Você pode ver O próprio O próprio Pedro Guimarães da Caixa Como é que está o cheque especial lá 75% Sem Eu poderia interferir Mas sem interferência minha Zero Ele ganhou nos últimos 45 dias Mais um milhão de clientes Os bancos começaram a seguir A decisão do Banco Central De passar para 8% A partir de janeiro Não foi o Roberto Campos Que Acordou e falou Ah vou baixar para 8% Não Teve reunião com o CVM Com os banqueiros E eles foram obrigados a ceder Por quê? Vão perder cliente para o Para o Para o Para o nosso Pedro Guimarães da Caixa Federal Você vê a questão de combustível para essa reclama Com razão Mas o pessoal tem que ver que A parte mais Que mais pesa na gasolina é o ICMS Estamos buscando quebrar monopólio também Para ter a livre concorrência no Brasil Preço da carne Alguns querem que eu tabele a carne Eu quero tabelar a lagosta O que vocês acham aí? Lagosta a 10 real É ótimo É ótimo Camarão 5 real É Cerveja 50 centavos Tá bom? Tá bom Então é livre mercado pessoal Não tem tabelamento Não tem subsídio do governo Já baixou a rouba da carne Ovo Que tem tabela Tabela ovo? Ovo 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 Presidente Eu falso para o caso a 10 A revista que foi Concedida A revista Apareceu um elemento diferente na sua declaração Que seria a participação de ex-assessores ou ex-aliados do senhor O que exatamente é isso? Eu queria confirmar a declaração do senhor Eu estive com a revista Foi segunda-feira Se não me engano Foi segunda-feira Eu cada vez Eu fiquei de 8 da manhã Foi sábado Foi sábado Desculpa aqui Foi sábado Fiquei de 8 da manhã que chegou aí Até mais ou menos 2 da tarde Almoçaram peixe comigo, inclusive Pescado pelo Pelo Quem pescou peixe mesmo? O Presidente Ibratua que pescou o peixe aí O Gilson Machado aí Então Pouca coisa foi tratada a lei da minha vida Aqui no meu dia a dia Não li entrevista da Veja ainda Tá tudo gravado O que eu falei é o seguinte pra eles Pela 70, 80% de chance de ser geralmente alguém da esquerda Até pela filiação político-partidária do Haddad 15 ou 20% a chance de ser alguém do meu lado Porque eu tive uma vida bastante tribulada para escolher o vice Quem era? Não tem nome Suspeita apenas E 5, 10% outras causas É isso que eu falei Eu não sou radical como a esquerda é, né? Ah, o Bolsonaro conversou com O pessoal aí que fez a Marielle no dia 14 de março, quarta-feira do ano passado Não sou radical esse ponto aí Eu gosto, obrigado pela pergunta, né? Realmente, acho que todos nós queremos saber Quem é que mandou a dela da facada em mim? Assim como Eu acho que vocês querem saber também Que foi matar um colega de vocês Mataram o Santiago, colega de vocês Naquele episódio na Central do Brasil De um foguete que pegou na nuca dele Imediatamente aparecendo dois advogados Imediatamente Igual ao meu caso Aparecendo três ou quatro imediatamente Então é sinal que Quando se programa um ato como esse, né? Um criminoso como esse Ele se prepara e cada errado com o proceder Que o ideal para quem mandou me matar o caso dela É que ele fosse linchado lá Se fosse um comício do PT Que o Lula tivesse da bala a facada Ou a Dilma, ou a Haddad Com toda a certeza esse cara seria linchado É como o pessoal que me acompanha É educado, certo? E isso não veio acontecer lá em Juiz de Fora Presidente, outra coisa que não ficou clara pra mim Enquanto o senhor fala dessa chance 70 O senhor tem alguma informação Diferente? Teve nesse tempo Teve uma informação nova Que nessas investigações O senhor incluía agora Uma possibilidade de um ex-aliado Olha, a minha vida Você deve conhecer Eu converso com todo mundo Sempre foi assim Sempre foi assim Então, informações chegam A gente filtra muita coisa E vai fazendo um juiz de valor O que chega amanhã Eu passo pra aquele direito Que tá apurando O fato, né? Mas eu não posso bater o martelo Não vou ser inconsequente De acusar a ABUC Desse a Tanto é que eu não falei Nome de ninguém Ninguém Zero E teve um cara aí Que já tá achando que Vai me processar inclusive O senhor hoje se reuniu Com o advogado Casadelho Oitinho Você pensa em trazer algo novo Pra esse caso? Bom, basicamente O trabalho dele Não é a investigação O caso dele Ele tá empenhado É porque Tem uma ação E nós gostaríamos muito Que O telefone De um dos advogados É tivesse o sentido quebrado A OAB Desse cidadão aí Que falou que quem Quem É meu apoiador Não tem caráter Tá certo? Eu não vou falar do Paizinho dele aqui não De novo Pra não criar polêmico Eu conheci o paizinho dele Tá? Ele tem o mesmo caráter Do pai dele É... Porque até porque agora O que a Polícia Federal quer Não é nada além de As ligações Que o Adério fez Ou recebeu Só isso mais nada Que com os números ali Se vai ter a certeza Que não foi um ato isolado O Adério Até pela quantidade De telefonemas Que ele deve ter Recebido Porque meio Na... Duas ou três horas Antes Mais ou menos duas horas Antes Eu almocei num Um reservado Num hotel E o Adério chegou lá Depois foi levantado Que ele chegou Mas como tinha ali Mais de quarenta Pessoas que voluntariamente Faziam a minha segurança Onde eu ia Despertava a atenção A curiosidade E a simpatia O carinho A consciência dos policiais civis E militares Ele resolveu não Não Praticar seu ato ali Eu acho que até Que ele teria mais sucesso Porque ele estaria Na minha frente Ele podia dar duas, três facadas Até que alguém Interferisse lá No meio do povão Ele só teve chance De dar uma facada A facada foi vendada Segundo os médicos Foi um milagre É... Ela passou aí a milímetros De órgãos vitais Inclusive a veia cava Perdi 3 litros de sangue É... Alguns acham Até que é fake, né? Eu acho que o Hospital Albert Einstein Ia participar de uma De uma farsa De uma mentira Ainda mais um médico Da projeção Até fora do Brasil Que tem o doutor Macedo Tá... Não existe farsa Da nossa parte Inclusive eu digo Não foi a facada aqui Na minha região Quando eu levei a facada Eu já tinha a certeza Que eu seria eleito Eu só tinha uma maneira De me deter Porque eu comecei a trabalhar Quatro anos antes Viajando o Brasil sozinho Uma das viagens mais bonitas Foi Maracapuru Coração da Amazônia Tava lá no portinho lá Uns 300 pessoas Me esperando lá E assim foi no Brasil todo Assim foi em Roraima Local onde sempre foi desprezado Pelos candidatos Porque não tem densidade eleitoral Assim foi em Rondônia Foi no Acre Mato Grosso do Sul Nós trabalhamos de graça E o povo trabalhou de graça Pra mim Daí me acusam de Me acusam de Pagar aí robôs né Criar robôs Olha tem uma pessoa de São Paulo aí Sexo feminino Que ela vai ter uma surpresa Brevemente Nessa questão de Contratar e criar robôs Tá certo? Eu to me segurando o máximo possível Que eu quero que tudo acabe em paz Não procede essa acusação Que o meregente se manifestou Até porque Pra você derrotar o PT Você tem que falar a verdade Só fizeram besteira Se eu fosse mentir Eu ia falar que eles não roubaram a Petrobras Não roubaram o fonte de pensão Eu não falei ninguém Assim como o casado dela Você que ta aí entendendo Tá certo? Então o pessoal tem que entender Esse pessoal que tem rabo bastante grande Tá? E ele não tem nada a ganhar com isso A pior coisa que tem na vida É ingratidão Pior 95% dos que se elegeram Não seriam Não teriam sucesso Se eu tivesse colado o nome comigo Teve até petista Que fez matéria de campanha comigo Sem eu saber obviamente Isso é verdade Chegaram Uma vez chegando O poder subiu a cabeça Alguns achavam que podiam ser prefeito Numa boa etc, etc, etc E não é assim Eu esperei 20 Teve um cara da bíblia aí Que esperou 14 anos Pra se casar com a mamada dele Não foi? 14 anos 7 mais 7 É muito amor né Eu esperei 28 anos Pro momento meu E podiam ter dado certo Tem pessoas que acham São imediatistas Não dá certo Eu costumo muito levar pra vida pessoal né Quando ta apaixonado por alguém Chega devagar pô Se chegar de sol Ela vai fugir pô Presidente uma pergunta 48 senadores são completamente contrários ao projeto que o senhor enviou sobre a privatização da eletrobrás Queria saber se o senhor avalia enviar um novo texto pra ver se o congresso aprova Vamos lá pra verdade Se nós não aprovarmos esse texto Vai entrar em colapso do sistema elétrico brasileiro Não temos Se eu não me engano 18 Se eu não me engano 18 bilhões de reais Pra manter o sistema funcionando Não temos Vai entrar em colapso Coincidência Olha só como é bom a tecnologia né O Marcos Ponce é uma pessoa excepcional Já se tem a tecnologia hoje em dia Da transmissão de energia elétrica sem meios físicos Eu vou em janeiro agora Um dos objetivos meus é conhecer esse sistema Que não ta em operação ainda Agora por que o interesse dessas pessoas Desses empresários no Brasil Porque teoricamente Nós podemos mandar energia pro mundo todo sem meios físicos Se a gente falasse isso poucos anos atrás Eu ia falar que você ta maluco E o Brasil aqui É um celeiro Pra energia Eólica Solar De marés De água De biomassa Até a nuclear Eu tive em Resende há poucas semanas Visitando INB Indústrias Nucleares do Brasil Eles inauguraram mais uma catarata lá Se não me engano agora Oitenta por cento da Do uranio enriquecido Que nós gastamos pra mover a usina de Angra São totalmente brasileiras E eles falaram pra gente que falta pouco Pra eles fazerem mais cascatas E nós passamos a ser Em vez de exportar pedras Pra serem trabalhadas lá fora Pra buscar uranio Exportar pastilha Aquela velha máxima que existe no mundo todo Não exporte toneladas Exporte gramas Mas é isso Que a gente está buscando Tem que ter parcerias pra isso aí Somos dos poucos países do mundo Talvez dez Que tem essa tecnologia Pra fabricar as pastilhas De uranio que move usinas no mundo todo Se a gente está amanhã A gente come manga ali Não come não Chupa Você vai chupar amanhã? Manga ou não? Você vai estar aqui amanhã? Tem uma situação de vida particular Tem uma situação de vida particular Quer dar um passeio de... Fico duas horas Vendo com vocês aqui em baixo Eu quero ver a gente chupa a mão Tira uma foto e botar a gente chupando o mano Que horas? Que horas? Nove horas, tá bom? Ótimo Sem essa urubuzada aqui atrás Essa urubuzada aqui Que horas é o jogo do Flamengo amanhã? Doze e geias Doze e geias Doze e geias Doze e geias Até a portuguesa Santista aqui Está torcendo pro Flamengo Eeeeeee Dá onde é essa camisa aqui? Dá onde é essa camisa aqui? Não sei Catar Eu estive lá O rei me com... Confesso Mas teria que usar um avião da força aérea E não podemos dar esse exemplo Vamos gastar meios aqui para ver um jogo de futebol Agora, já adianto para vocês Eu espero que o Flamengo seja campeão A diretoria já sabe O nosso comandante Bermuda já sabe Em sendo campeão, os pênaltis Nós interceptaremos o voo Que trará aqui, se Deus quiser Os campeões, não do Flamengo Os campeões brasileiros E esse pessoal aqui, qual a pergunta para a imprensa aí? Nióbio Nós temos aqui O Marcos Pontes já criou aqui Laboratórios sobre isso aí Outros países têm conversado Conosco Você sabe que a China tem um interesse muito grande Nós temos nióbio em Araxá Tem catalão aqui em Goiás E temos na região dos Seis Lagos Também A aplicação do nióbio, inclusive Comprovei agora Conversando com pesquisadores Dessa área Uma coisa simples Vidro inteligente O que é vidro inteligente? Os prédios podem, de acordo com a quantidade de nióbio no vidro E com o chip do lado Ele calcula quanto de luz Ou calor entra no prédio Imagine a economia Fios de nióbio para cabos de elevador Fios Um fio de um barbante Equivale a um fio de aço de uma polegada Imagine quando você economiza Não tendo que levantar Toneladas de fio de aço De acordo com Com quantidade de andares É coisa até absurda Tem um país aí Que está pulverizando as amoreiras Com Com o grafeno O bicho da seda Já faz a seda ali com o grafeno Isso Não digo isso Mas o grafeno está sendo Já está bastante avançado Tem até o exército Pesquisa isso Já há algum tempo Na Mackenzie Blindagem de De carros De combate Com o grafeno Eles são mais resistentes Aos impactos E bem mais leve Um carro aqui Blindado Pesa mais ou menos Mais de 200 quilos Você pode fazer com 15, 20 quilos Imagine a economia de energia Para amamentar um carro Dessa forma Agora A coqueluche A cereja do bolo É a liga Nióbio Grafeno Para super baterias Já tem algumas Já que estão em fase de teste Em 6 minutos Tu recarrega a bateria De um carro E ele ganha uma autonomia Mais de 400 quilômetros Até digo para vocês Olha só Quando a gente vê o mundo árabe Preocupado em fazer negócio No mundo todo Os mais variados possíveis Estou adiantando Conversando com o Rodrigo Maio De fazer uma Cancun Na Baía de Angra Dependendo de revogar Um decreto Mas decreto ambiental Quem revoga É uma lei Ele sabe que Se isso chegar no mercado O preço do petróleo Vai lá para baixo Descamba Isso vai chegar O homem tem uma capacidade enorme De inventar as coisas E o brasileiro Está nesse meio Não tem vento no mundo Que não tenha um brasileiro Metido lá Nós não vamos Olha só As agências que decidem Se vai cobrar imposto Ou não De quem bota Uma placa fotovoltaica Na tua casa As agências são independentes São autônomas E os seus integrantes Tem mandato O ministro Bento Tem conversado com eles Para que isso não aconteça Eles dizem Ah, mas Quando ele vender energia Os meios físicos Para aquela venda Está sendo Utilizado aqui Por eles E o que eu falei Eu dou Sugestão Palpite O cara que não quiser Se conectar Ou não quiser vender energia Que não seja taxado Então está nessa discussão Mas digo mais A nossa A ANEL Agência Nacional de Energia Elétrica Está tratando desse assunto Tem de vista uma lei de 2012 Não sai da cabeça deles Essas decisões Eles cumprem também O que está em lei Apesar da independência Autonomia Eles não podem fugir É da lei Agora O Paulo Guedes tem dito Que podemos crescer 2% no ano que vem 3% daqui a dois anos Daí vocês sabem Todo mundo sabe Se crescer Vai ter consumo de energia Se tivermos uma seca no Brasil Uma estiagem Vamos ter problema De racionamento de novo Então estamos correndo Com outras Propostas De energia Até mesmo É pequeno Até mesmo as PCHs Não pode Uma pequena Um pedido Para Se fazer uma PCH Um homem do campo Levar 10 anos Se é que ele vai conseguir E a sanha ambiental Tem atrapalhado O ambiente Conosco Casa com o desenvolvimento Vocês podem ver Por que só o Brasil É atacado A questão ambiental Interessa para o mundo É negócio É comércio O que eu falei Para vocês aqui O Brasil conseguindo Fazer isso aqui Nós vamos dar um salto Na economia Nós podemos nos libertar Dessa espiral Que nós temos De dívidas Cada vez mais crescentes Presidente Só para eu tirar a dúvida Eu entendo que o senhor Defenda a privatização Da Eletrobras Mas diante das críticas Dos parlamentares O senhor não pensa Em enviar um novo texto Para garantir Essa privatização Olha O novo texto Poderia ser elaborado Por eles Nós podemos sugerir Emendas a parlamentares É simpático A nossa causa Agora uma verdade Se deixar como está Se o projeto Não for votado Ou for derrotado Vai faltar energia Para todo mundo É igual a previdência Já falei para vocês A previdência É uma quimioterapia Se não fizer O Brasil morre Nós estávamos Com um déficit Da casa De 200 bilhões Por ano Num crescente Com a taxa de juros Lá em cima Por que essa dívida Ficou enorme? Porque na metade Dos oito anos De Frederico Cardoso Chegou a bater Da casa De 60% A taxa Selic Se combatiu O aumento de inflação Aumentou a taxa de juros Em consequência A nossa dívida Foi lá para cima Porque ninguém consegue Ninguém consegue Dizer Como é que se paga Mais de um bilhão Mais de um bilhão De reais Por dia de juros Sem mostrar O que fizemos Lá atrás Para justificar Esses juros CPMF É um imposto Que é um imposto Que é demonizado Não se toca Mais nesse assunto Agora Aqui eu tenho falado Com o Paulo Guedes Não podemos fazer Entrar Na mesma linha Que aconteceu no passado Criou uma reforma Tributária perfeita Não se aprovava nada Vamos simplificar A palavra é simplificar É isso aí Não pode O empresário Do PSD Eu acho que Que tem mais horas Gasta Para atender Essa questão Fazer uma reforma Tributária É isso É isso aí É isso aí É isso aí Nós temos lá Nós não podemos Impor a nossa vontade Nem queremos Impor a nossa vontade Mas nessas questões Técnicas Eu acho que Não tem o que discutir A própria reforma Da Previdência Foi um convencimento Dos parlamentares O pessoal dizia Que a gente não ia aprovar Lula tentou FHC Dilma Temer Agora O Paulo Guedes Conseguiu mostrar Para o pessoal Olha pessoal Vai parar Quem tem dinheiro Vai embora do Brasil Igual Acontece em qualquer País do mundo Você pode ver A França Antes do O Macron Teve um outro lá O Sarkozy O anterior era ele Resolveu taxar O grande futuro Onde o pessoal Vai botar seu dinheiro Na França Vai botar na Rússia O Brasil Se finalizar Para a banca rota O pessoal vai embora É Holandes É Holandes Obrigado Tem uma coisa importante Eu posso estar equivocado Quanto ao país Mas se eu não me engano A Inglaterra Uns 40 anos atrás Tinha um problema sério Com seus fiscais Era um absurdo As multas Era quase que uma neurose Resolveram tirar os poderes Dos fiscais A Inglaterra subiu O Brasil A questão de fiscais Também aqui Sem generalizar É terrível Tem multas aí Que é um absurdo Falei com o Tarcísio A questão dos caminhoneiros O Tarcísio chegou Meu conhecimento aqui Multa em balança Chega a 5 mil reais Certo Olha O cara que pega Um caminhoneiro Que pega uma multa 5 mil reais Ele vai ter que vender O caminhão dele Ou vai ter que fugir Da polícia E ele falou Presidente Já tomei a providência A multa não pode Realmente ser exorbitante Tem que ter Mas não dessa forma Ele diminuiu Passou a ser 10% Passou a ser 500 reais Então é a questão do campo Eu vejo aí De vez em quando O cara resolveu fazer Uma pequena Não é represa Num rio Fazer um açude Dá lá Um quarto De hectare Vai lá alguém Do Semibio Do Ibama Mete uma multa De um milhão de reais No carro O cara nunca vai se arrumar Na vida Vai ter que vender A terra dele Isso não é Isso é um crime E dá margem Pra pensar Que aquela multa Exorbitante Por outros interesses Então que eu tenho Conversado com a Teresa Cristina Conversado com o Ricardo Salles Tem que vir a multa Sim Mas não pode ser uma multa Que simplesmente Acabe com a vida do cara Funcionari 2022 Firme Tem muito tempo ainda Não Começa a trabalhar mais cedo Já tá Você comecei Eu vim de graça Até amanhã Até amanhã Até nove horas Até agora Você vai fazer o que aí? Não Não Eu vou filmar Quem não falar o que vai fazer Não vai entrar Nós somos da Paraíba Vemos pra ocupação de graças Que houve no Planalto Ah, você esteve lá? Não foi? Foi sim Tchau 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 Tchau